Botaram o cara dentro da pia ali, mano. Vamos pro hospital lá, vai assistir o filme. Vocês lembram onde fica? Segundo andar, né? Só que tem que ver se tá aberto lá, porque... Na última parte, na última gravação, eu voltei com a Ruka. Deixa eu salvar aqui. Dá um tempo. É, então, na última parte eu tinha entrado aqui nesse hospital com a Ruka. Vamos ver se a porta que a Ruka abriu tá aberta ali, né? Talvez tá, porque... E é foda também, porque a galera não se encontra, né, mano? Foda isso. Eles já deviam se encontrar, já. Esse motherfucker. É aqui. Abre aí, Joe. Não dá pra abrir. Ué? Onde dá pra ver filme aqui? E agora? Calma aí, deixa eu ver o mapa. Não sei onde tem que ir, mas vamos ver aqui. Será que é esse lugar? Dá pra entrar aqui? Não dá pra entrar. Ih, fodeu, véi. Oh, telefone. Tá tocando o telefone. Eu, eu... Tava pensando, nossa, será que tá tocando mesmo? Mas tava. Calma aí, tô indo, telefone. Telefone. Yahoo! Ai, tu... Quim, quim, quim. Tchau! Telefone. Terceira vez que eu atendo isso aqui, já. Tem coisas que você... É melhor não ficar sabendo. Coisas que é melhor você não lembrar também. Yo, Raibara! O que você tá falando, Joe? Ele subiu aqui. Acho que eu subi antes dele. Calma, Raibara. Deixa eu te seguir, Joe. Deixa sozinho, não. Calma, 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 calma. Espera, espera, espera! Filho da puta! Tá, só pra não perder a chance, mas, tipo... Ok, vamos lá. Falei que era aqui, Joe? Agora a gente vai ter que ir lá pro hospital que a Aruka tava. Eles se desencontram, né? Porque na última parte a Aruka veio aqui. E agora a gente tá indo pra lá. Mas, ele talvez pode encontrar a missa aqui. Não é impossível. Né? E eu achava que... Bem no começo do jogo, quando eu comecei a jogar com os dois, eu achava que eles estavam em lugar diferente, hospital diferente. Mas é tudo a mesma coisa, né? Da hora é isso. O... 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 Aqui é mais perto. Yo, man! Cheguei! Eu já salvei, então não vou precisar salvar aqui também. Mas, vamos pro Shokudo. Shokudo, pro refeitório. Refeitório! Você tá bem, refeitório? Nossa, aqui já vai marcar uma hora que eu tô jogando. Calma, Joe. O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi azul agora ali? Nossa, que silêncio do caralho. Vamos playar! É a galera aí, dançando, festinha. Essas cinco meninas devem ser aquelas cinco lá, né? A Missaki, Madoka, Ruka e mais as outras duas que morreram. Só que essa do meio... Será que é aquela enfermeira? Enfermeira? Não, aquela outra mulher que a gente viu no cemitério lá. Tá dançando, tá muito louca. Olha o Tchou aí. Só ele não tá com máscara. Mas estão tocando. E a mulher começou a ficar muito louca ali agora, né? Olha lá. Eduque! Credo, que medo. Eita. O que aconteceu? O que aconteceu? Morreu. Ih, a Cinco também caiu. Oi, todo mundo vai ver. Aquela vez... A mulher morreu. O que aconteceu? Tem alguém ali atrás Que bosta Que bosta Calma, é aquele fantasma Quer que eu vá até lá pra encostar nele Deixa eu ver de longe Eu vou até o piano Eu olho aqui Ué, sumiu Vai aparecer, mano Vai aparecer, que bosta Olha lá É um desenho queimado Olha o susto Olha quem tá aqui Calma aí, abaixa mais Aqui Aê Caralho, nossa, tá escondido até aqui, mano Nossa, que foda E quem era o infeliz que tava escondido aqui atrás? Olha lá, apareceu Calma, Joe, calma Eu não tô com a câmera preparada Calma aí Aí eu chego aqui Olho pra trás Aí eu faço assim E... Toma Hadouken na puça Toma outro Hadouken na puça Toma Hadouken na puça Não era você que tava ali atrás Mas de boa Eu sei Falou, Joe Palpite De boa, de boa, de boa, de boa Nossa, tô levando bastante dano nessa parte Ah, tem um item ali Vamos pegar esse item É a mão Certeza, cara Olha lá A mão, a mão, a mão Mão, 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 mão Eba Só três pedras Que bitch Deixa eu usar o item aqui Usei, ok E vamos lá Toner Calma, o que que eu peguei agora? Peguei um desenho Aqui, dá pra ver, né Aqui, aqui Cadê? Não é esse, não Não é esse também, não Esse aqui É... Esse desenho Eu acho que é Será que é da Madoka? Porque no quarto da Madoka tinha desenho Ou é da Madoka Ou é do... Daquele Madafoka lá Que desenha Igual uma bicha louca Eu bem Ah... Enfermeira do elevador Vai aparecer, véi Que bitch Pegar mais remédio Pegar mais um Pegar mais um Ok Ai, ai E agora Dá-me coragem Pra entrar Essa bodega aqui Uau É... Eles... É do terceiro... Vamos no terceiro andar Terceiro andar Bitch, 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 bitch Olhar pra cá Ficar aqui Ficar olhando pra parede Assim Ok Mas assim eu não vejo nada Olha o medo Que faz com a pessoa Chegou Ué Que que é a forma? Sumiu Ai... Com a pessoa